E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Como eu sempre digo, a gente já passou de 250 entrevistas aqui no canal, então eu digo que o canal é um dos canais mais importantes que conta a história do Jiu-Jitsu e de algumas outras artes marciais. Por quê? O pessoal vem aqui falar, contar suas histórias, os protagonistas. Óbvio que a gente também tem os historiadores que falam aqui e como a gente já tem feito e vocês estão vendo que a gente está abrindo o negócio, a gente teve aqui com o Marcelo Brigadeiro, da Luta Livre, a gente teve com o Carlos Eduardo Lodo, campeão do Taekwondo, né? Historiador também que participa com a gente e agora estou com o Eugênio Tadeu, essa fera, né? Mestre Eugênio Tadeu, da Luta Livre, que fez, vamos dizer assim, fez parte da história do Jiu-Jitsu dos anos 80 e 90, porque foi um dos grandes protagonistas que debateu com o Jiu-Jitsu, né? Que debateu com a luta e ajudou a contar essa história bonita que a gente agora é exportador, né? Exportador de lutadores. Mestre Eugênio, é um grande prazer ter você aqui no canal e vamos bater esse papo aí. O prazer é todo meu, é uma satisfação enorme estar por você aqui, poder compartilhar e repartilhar um pouco da história das artes marciais aí do Brasil e no mundo e obrigado de ter me citado aí como um dos protagonistas aí das artes marciais no Brasil, né? Que tem incentivado o MNA, o Vale Tudo e o MNA perante o mundo aí. Que bom, que bom. Bom, eu não tenho nada de obrigado, você realmente é isso tudo. Não, mas o reconhecimento sempre vale, né, Padre? A verdade é o seguinte, tem muitas pessoas, às vezes, é mesmo você fazendo parte da história, né? Sendo uma coisa de dentro, tem pessoas que não reconhecem. E quando a gente é reconhecido, a gente tem que ter gratidão e humildade de agradecer, né? Que é uma qualidade, uma virtude que nem todo mundo tem, né? Legal. Quando os historiadores fazem parte daqui da entrevista, eles gostam de fazer o negócio na cronologia, eu já gosto um pouco diferente. Então, vou fazer uma pergunta meio que não na ordem cronológica, mas assim, mestre, qual que é, na sua opinião, a grande diferença ou a diferença entre luta livre e jiu-jitsu? Não, a grande diferença que tem com a de calção ou até sem calção, né? Uma de kimono ou sem kimono. O jiu-jitsu, obviamente, foi criado num país com clima mais frio. Então, por isso que usa todo o uniforme, a calça de kimono, paletó, essas coisas todas. E a luta livre foi criada por um país mais tropical, o povo pode ver que não tem muito ornamento, né? usa mais short, bermuda e camisa. Mas, em matéria de técnica, né? São poucas coisas que difundem, né? Que diferem, né? Na verdade, o que tem entre o jiu-jitsu na época e hoje, como houve uma discernimento, uma fusão entre o lutador de jiu-jitsu para o lutador livre e o lutador de luta livre com o jiu-jitsu, não estão tão diferentes as modalidades. Mas, nos anos 80, quando eu comecei, tinham algumas características que eram mais fundamentais dentro de ambas as modalidades, né? O jiu-jitsu gostava de dar triângulo, estrangulo e arminoto. E a luta ali gostava de chave de pé e americana, estrangulamento, a guilhotina. O jiu-jitsu não tinha guilhotina porque o estrangulamento era na gola, né? Então, era estrangulamento de gola. A luta ali, como não tinha kimono, estrangulava lá no dez dedos, na guilhotina, né? Estrangulando pelo pescoço que estava laçando de dez dedos e apertando. Então, essas são mais ou menos as diferenças que tinham na época, né? São características que eram da luta, né? O jiu-jitsu era mais guardeiro, a luta ali por ver com uma modalidade também que era com a irmã, que era grafomana, gostava de jogar mais por cima, entendeu? Então, eram algumas coisas que diferenciavam, né? Eu queira ou não queira, eu posso falar que eu sou um senhor, um jovem senhor de 58 anos. Então, essa juventude hoje, essa garotada hoje, é um jiu-jitsu de outra forma. Eu peguei o jiu-jitsu no primórdio, né? Eu tive a oportunidade de estudar com o Rocker Grace, com o Roller Grace, no Colégio Artura com a Silva. Essa era uma das perguntas que estava aqui, você estudou com o Roller no colégio, né? É, no colégio, é isso mesmo, entendeu? No Artura com a Silva. Mas vocês eram amigos? Não, mas a gente já era muito criança, muito criança. Então, o que acontece? Na verdade, eu fui ter noção da importância deles mais velho. Eu vi a professora, a professora de educação física, que era a dona Nena, que era a professora de educação física, elogiando o velho Grace quando lutava, no meio da educação física, entendeu? Homenageando para eles, entendeu? Que era criança também, entendeu? Falando sobre eles. Mas eu não me tocava, eu ainda não tinha uma referência de luta. Mas depois que eu fui crescendo, que eu fui me ligando. Eu estudava com os caras que não me tocavam, entendeu? Os caras eram na minha sala, eu estava ali no dia a dia. Se bobear, se alguma coisa tivesse acontecido diferente, é capaz de você... Ter ido para o jiu-jitsu. O representante do jiu-jitsu, é. O jiu-jitsu, com certeza, com certeza, com certeza. Foi, foi, por ocasionalidade, né, do momento de eu ter ido para outra modalidade. Já tem ido, ser representante da modalidade. Agora, Eugênio, me fala duas coisas. A gente debateu muito esse negócio da guilhotina com o brigadeiro aqui. Então, eu sei que era muito diferente do que o jiu-jitsu fazia. E assim como o jiu-jitsu também tardou a dar atenção à chave de pé e chave de tornozelo. E fala uma coisa, vocês viram isso na época que vocês lutavam contra o jiu-jitsu como uma oportunidade? Os caras não estão tão bem nessas duas, nessas dois ataques como nós. Vocês viram isso ou não? Na verdade, eu acho que a gente não tinha essa noção. Por que? Você vai me entender. Na época que nós lutávamos, tinha um misticismo muito grande em cima do jiu-jitsu, né, que acontece. Não só pela quantidade de atletas e lutadores e academia que tinha, como também os eventos eram promovidos por eles. Então, a gente, tinha gente, quando a gente entrava, a gente entrava para lutar meio afado. Na verdade, nada nos favorecia. E a matéria de visão logística da luta, né, do pornograma, de como entrar, de como se portar, de como falar, eles tinham um embasamento muito maior do que a gente, profissionalismo. Já tinha 80 anos aí, né? É, já tinha 80 anos de história, né? A gente estava começando, né? Na verdade, todos os nossos grandes mestres, que eram idosos demais, já tinham falecido. E eles não, eles tinham um agregado, vários, até hoje estão vivos, muitos, né? Os primórdios dos Jiu-Jitsu, ainda estão vivos aí, Carlos Alberto Barreiro, né? Muitos outros aí que estão vivos aí, né, cara? Que eram escritados na época do Hélio Gracie, do Carlos Gracie, né? Que podiam orientar, né? E o quantitativo de pessoas, de alunos, na parte do organograma, do evento, de poder ajudar o atleta era muito maior, material humano muito maior, entendeu? A gente, eu, no meu caso, eu era empresário, que era dono de academia, eu era formador de atleta e eu era lutador. Então, eu tinha academia, tinha que fazer os atletas, porque eu era professor, dava aula o dia todo e eu tinha que lutar. Nós não tínhamos treinador, nutricionista, entendeu? Não tinha o embasamento de poder, né? Se predispor ou tirar, ter o conforto de deixar de fazer uma coisa para poder treinar para lutar. Tinha que fazer tudo para poder se sustentar e também lutar para dar notariedade, a modalidade, para poder ganhar, né? Espaço no mercado de artes marciais, de luta, sem ter reconhecimento, né? Hoje, né? Você sabe disso, como a mídia é muito forte dentro das artes marciais, né? O lutador tem muito mais facilidade de ter projeção do que na nossa época. Na nossa época, tinha que sair na porrada para ter projeção, entendeu? Hoje, tem lutador aí que nunca tomou um cascudo quando era criança, entendeu? A gente tem aí, né? O lutador nunca tomou cascudo, não sabe o que é uma briga de rua, né? É uma coisa que eu estava falando. Na verdade, também, 90% dos lutadores, na minha época, não treinava luta para ser competidor, treinava luta para a outra defesa, para defender a honra da namorada, para defender a honra da família, para poder se defender na rua, para poder ter o direito de vir ao colégio, para poder jogar bola, para participar de uma praça pública, entendeu? Na verdade, a gente não ia. Hoje, os garotos, de repente, a 90% não sabe nem autodefesa, não sabe nem se defender. Dentro da academia, dentro do baiano, jogar, fazer guarda e fazer pontinho, campeão. Na matéria de autodefender, de repente, dá branco. São coisas diferentes, né? Entendeu? Então, tem certas coisas que a gente, na verdade, a gente, voltando ao assunto que eu estava falando antes, a gente, na verdade, tinha muito coração, muita vontade e poucas pessoas e pouca orientação. Orientação. Entendeu? E a orientação é algo que realmente é fundamental, né? A gente vê hoje, no mundo altamente profissional da luta, né? Que quem não tem orientação, né? De verdade, bons profissionais, realmente não consegue, né? Sozinho e longe, né? É muito verdade. É verdade. Ele chega a um ponto que ele não consegue dar continuidade à evolução dele dentro da luta, né? Hoje, tu vê que é um ciclo muito grande de mudança, né? É verdade, tu vê que a rotatividade de atletas são muito grandes, a quantitativa de atletas são muito grandes. Então, se você se mantém atleta de alto nível, se não tiver uma equipe muito forte, né? Ele te amparando e te orientando, fica difícil. Agora, Eugênio, você falou um negócio aí que o lutador não procurava, quer dizer, a pessoa não procurava uma academia apenas pela arte marcial, para ser campeão de campeonato, realmente era para se defender na rua, ou, né? Para se salvar dos bullying no colégio, né? Que nem se chamava assim, realmente eram os cascudos que tomava lá. Sobreviver, né? O cara no Brasil tinha que sobreviver. Agora, recentemente teve esse episódio aí do campeão mundial de jiu-jitsu, tomou um tapa na cara, não fez nada, e assim me chamou muita atenção, eu falei, pô, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, naquele episódio do Hugo Duarte com o Rickson na praia, o Rickson deu um tapa na cara do Hugo, o Hugo falou, peraí, peraí, tira o tênis, tira o calção, falou, pô, não cai na corrada. Explica para o pessoal de 2021 como é que era o negócio de verdade antigamente. É, naquela época, outra coisa, tinha uma coisa de honra, né? Na verdade, o intuito de você tomar uma atitude era a honra, dependendo da modalidade, né? Dependendo da dignidade, teu direito de vir, porque, por exemplo, naquele dia, se o mundo briga, de repente, ele ia ser privado até de poder exercer a função dele, que era professor de arte marcial. Então, ele tinha que mostrar, independente que ia perder ou ganhar, ele tinha que mostrar uma respeitabilidade perante o adversário. O adversário tinha que ter uma respeitabilidade perante a ele, independente de perder ou ganhar, né? Falar, pô, o cara é brigo, o cara é duro, tem que respeitar ele como homem, né? Hoje, eu vejo da teta muita história do politicamente correto, né? Entendeu? Você me dá tiro que eu te dou uma rosa. Não existe isso, né, meu irmão? Entendeu? Pô, isso não existe, né? Essa coisa, pô, é a mesma coisa que você, você, vamos, 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 vamos botar em pauta. É, tem, tem uma mulher, tem uma mulher, né? Uma história, vamos contar uma história. Fictícia, tem uma mulher que troca roupa todo dia numa janela. São duas mulheres numa janela, né? Uma, aí você, garoto novo, aquele garoto de, né? Na minha época de dez anos de idade, todo dia, quando ela vai trocar, sai do banho, troca de roupa, tem dez horas, vai pra tua janela, pra tua olhar. Aí, o amigo fala, naquela janela ali, naquela janela ali, o marido daquela mulher ali é lutador e polícia. Aí, aí, aí tu fala, é mesmo? E naquela outra janela ali? Ah, o cara ali é, não faz nada, não. O cara ali é vendedor de bala e, 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 e é um bundão qualquer, não faz luta, não faz nada. Se tu vai olhar pra janela que tem um lutador, polícia, eu vou lutar pra janela que tem um bundão, pra mulher que tem a bundão. Tá entendendo? É mais ou menos o que eu tô falando. Então, onde você não corre risco, obviamente, você vai ser mais ousado e você vai ser mais abusado. Onde você sabe que tem aquele, que tem a possibilidade de ter um revés, né? Você vai passar a respeitar e vai passar a ter cautela. É isso que eu quero mais ou menos pra dizer, né? Onde tem um risco de correr um viés contra você, você não vai querer se arriscar. É a mesma coisa, entendeu? O cara deu uma tapa nele, já sabendo que ele não teria atitude, porque depois a gente caiu escorrendo. A história, porra, não, ele me dá uma tapa que eu vou dar uma rosta. Então, o que acontece? O gringo ficou abusado. Eu duvido que o gringo faz isso na minha época, na minha época do, 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 do. na época dos anos 80, dos anos 90. E o nego ia abrir logo uma roda e a porrada ia comer. Entendeu? Tem um evento que eu vejo, que também você tocou para contar a história, um cara que é muito bem, o Cristiano Marcello. Claro, lógico. Aquele evento que tu vê lá no Pride. Aquele lutador. Ele pegou a roda no bastidor, se lembra? Claro, eu mandei esse vídeo para os caras. Falei, pô, isso aqui acontecia, né? Antigamente. Entendeu? O Cristiano Marcello deu logo o triângulo em lei, ele meteu a pancada nele e botou ele para dormir. Entendeu? Não teve esse negócio. E o cara do jiu-jitsu também, mas de jeito homem. O cara com postura, o cara com comportamento aguerrido, da velha guarda, né? Entendeu? Você sabe que, assim, na roda do jiu-jitsu, os grupos de WhatsApp, aconteceu, né? Todo mundo falou esse... Está tudo falando até hoje sobre esse assunto. E toda vez que eu pensei numa analogia, eu pensei nas situações de vocês. Falei, pô, olha só. Essa do Hugo que ele falou, ah, beleza, então segura aí. Eu vou tirar o chinelo aqui. Falei, cara, vamos se acertar. Faz uma roda aí. E foi brigar depois, de novo. Não satisfaz o negócio lá inteiro. E a outra que eu lembrei foi que vocês foram lá na academia deles, né? Da Maitá lá. Desce aí. Terceira aconteceu. Depois você e o Reuler teve aquela situação ali rápida, né? Não foi longa. E depois, ó, parou. Que aí eu falei, cara, olha só o que é isso. Olha como era. Cara, porque assim, ó. O pessoal falou, ah, vai preso, vai ser deportado. Você vê lá a situação do Ralf. Eu falei, cara, olha só o que o pessoal da luta livre do jiu-jitsu fizer. Marcaram. Eugênio e Reuler fecham a porta. Buscas filmadora. Não foi assim? Aquela luta de vocês dois? Conta pra nós. Porque o que acontece? Foi quase o mesmo caso do Rix com o Hugo. Como o Rix tinha luta de sair na porrada com o Hugo na praia e não satisfeito, o Hugo não satisfeito, foi brigado. Depois ele não apoiou o Antônio Vieira na garagem à noite no Padre Antônio Vieira. No dia que o Hugo fez a segunda porrada com o Rix, eu saí na porrada com o Reuler depois. E levei uma certa vantagem muito grande ali, naquele momento ali. A polícia chegou, separou e tudo, mas eu levei uma vantagem. Ele não satisfeito, o Rix foi lá na academia, na Lamezón, que a gente dava aula, pra pedir pra ter algum revés de novo com o Reuler. E eu dei ao Reuler. Entendeu? O Rix foi lá, falou que ia viajar pros Estados Unidos, e o caramba, e queria tirar essa dúvida. Aí me perguntou se eu queria sair na porrada com o Reuler ou com o Rílian. Eu falei, não, já que eu tô com o Rolio ou com o Rílian, porque eu já tinha um problema com o Rílian anterior. Mas o Rílian já tava também pra viajar, acho que tava nos Estados Unidos, eu já tava progredindo e ia viajar. Ele falou, você quer fazer coisa com ele? Eu falei, não, eu sou o Rílian. Será como ficou entreaberto essa porrada minha com o irmão aí? Pode ter certeza que eu saí na porrada com ele de novo. Entendeu? Aí fui lá, a gente marcou a quinta-feira, eu cheguei lá às 10 horas da manhã pra gente sair numa pancada lá. Mas é de homem, entendeu? Foi isso que eu pensei. Falei assim, cara, olha só, não é a conotação de briga. Cara, entra na sala lá, vocês dois lá, isso ia certo, né, cara? Que nem o pessoal fazia antes. É, e outra coisa, ele podia até ter feito ali, porque ele não deu um soco na cara dele. Ele deu uma desmoralizada nele, ele chamou pra porrar. Deu uma tapa na cara pra ver qual era a atitude dele. Tipo, vem aí. Podia muito bem ele ali tirar a camisa e falar, meu irmão, rapaziada, dá-me a roda aí, separa as cadeiras. Entendeu? Você aguenta. Vamos fazer na mão agora nós dois. É um homem mesmo? Vamos fazer na mão nós dois ali. Eu acho que ninguém ia se meter. Entendeu? Quando estiver satisfeito, separa os dois. Ficava um desapartador, que o cara estivesse mais antigo ali, e parece que era até, a desapartadora era a Gabi, a Gabi Garcia. É, isso deu o que falar, cara. Entendeu? Aí ele melhor do que ficar discutindo, batendo boca. Já que não vai tomar atitude nenhuma, a mais bonita era ele ir embora, né? E depois desafiasse ele pra uma luta, ou de repente, não falasse nada e deixasse do jeito que estava. Ficou bem, ficar batendo boca, porque, pô, acho que cada vez mais o cara se mostrou, se mostrou mais seguro, né? E ficou naquele viagem ali de desfazer dele sentado, de perna cruzada, levantou duas vezes e ficou naquela, foi mesmo que separa, briga, mas não briga, e ele também sem atitude nenhuma. é complicado. Hoje em dia... Não sabe o que estava se passando na cabeça dele, né? Como a gente falou dessa luta do Reuler, né? Na porta fechada, a luta, eu acho que, pô, durou o quê? Uma hora essa luta? É 55 minutos. 55. Que loucura, não? É, foi na época, né? Na época era uma coisa que, na verdade, ninguém tinha tomado no mundo uma atitude daquela com a família Grêcia, assim, dentro do templo dele, da academia dele, né? pra sair na porrada de porta fechada, assim, sem um quantitativo de tempo, né? Que predispôr a sair na porrada sem limite de tempo. E me fala uma coisa, pô, 55 minutos e ali terminaram apertando a mão? Teve alguém que mandou parar? Como é que foi o negócio ali? Não, é, o Reuler tinha combinado, né? Experiência, né? Tinha combinado quando estivesse satisfeito, ele fazia um sinal, botava a mão pra trás, ele fazia um sinal quando ele passava pelo rixo, fazia um sinal como se estivesse mostrando que estava satisfeito a pancada. E assim foi feito. Aí depois, num vídeo que o Flávio tinha gravado que a gente tinha percebido que ele passava e fazia, botava a mão pra trás de fazer o movimento, acho que até hoje não vi, não se prestar atenção, dá pra ver. E assim, foi satisfeito, eu já tinha me posicionado pra gente dar empate, né? Anteriormente, ele não quis, aí eu tinha falado que ia matar ele então, ele achou que eu estava com proxúria, eu não estava com proxúria, eu estava com pena dele e eu estava muito machucado e ao longo da porrada eu estava perdendo, perdendo o motivo da porrada, cara, o segundo da porrada é muito tempo, você vai perdendo, não é o incentivo, pô, não está satisfeito que ele já tinha tomado três lockdowns, perdido dois dentes, entendeu? Falei, porra, meu irmão, está querendo, vamos dar um tempo aí que ele tem a obrigação com a família, e eu não tenho obrigação nenhuma, vamos dar empate, acabou, né? Já mostrou o que tinha que mostrar. E eu acho que o Rico só achou que eu estava com medo, com alguma coisa parecida, não, vai acabar não, do caralho, rola e mexe a porrada nele, aí achou que eu estava com, aí eu estava no gajo, eu estava descansado, não estava cansado, não estava com nada, aí eu falei assim, então é, então agora eu vou lhe matar, aí dei logo outro lockdown nele e o cataguruma nele, né? Lá, deu, aí chutei, aí eu vim bagunçando ele, aí eu já passei para o lado pessoal de novo, já fiquei com raiva dele, comecei a ficar com raiva dele, porque ele desacreditou, eu com coração, com bondade, ele confundindo bondade com fraqueza, né? Agora, com o Grace, você lutou com o Renzo e com o Reuler, ou lutou com mais algum? Não, com o Renzo e com o Reuler, tive problema com vários, né? E convidei vários, eu lutei, convidei o Ralf para sair na porrada comigo no Kiss, convidei o Heuler para sair na porrada comigo também no Kiss. Agora, me fala uma coisa, o Reuler, você lutou 55 minutos com ele e o Renzo foi um round, dois rounds? Foi feita bom o combate, foi feita bom. Dois rounds? Foram dois rounds, eu acho, né? Foi dois rounds, dois rounds de 15 minutos, eu acho. Foi dois rounds, um de 15, um de 10, um de 5, uma coisa assim. Então, a diferença é grande de peso entre os dois, né? O que você sentiu de uma luta para a outra? O tempo era outro, né? O Heuler foi bem lá atrás, né? Você vai me entender, eu comecei a lutar na categoria de 60 quilos, eu sou um cara leve, sou 1,66m, 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 lutas, nessas lutas nos bastidores. Eu não teria lutado, porque ninguém queria lutar comigo, não tinha lutador para lutar comigo. Eu fiquei quase 15 anos sem lutar profissionalmente. Você ficou com o mesmo problema do Marco Ruas. Como ele foi bem na luta, o Marco Ruas, e você acabou ganhando o Pitangui, deixa esses caras na geladeira. Na geladeira, é isso mesmo. Então, ninguém queria lutar, né? Com a gente, é verdade. E fui lutar muito depois, então eu tive que aumentar de categoria para poder lutar, porque os caras do leve do meu peso não queriam lutar comigo. Então eu tive que ganhar peso, fui ganhando peso, né? Mas a minha característica, a minha genética era do peso que eu lutava. Eu lutei com, na verdade, na categoria hoje, eu tenho 72 quilos, né? E eu já estou com o senhor, não faço a atividade que eu fazia naquela época, né? E eu lutei até 85 quilos. Imagina, com 1,66m de altura lutando 85 quilos. Imagina hoje no UFC se eu lutando 86 quilos. Eu ia pegar os caras de 2 metros, metro 90, John Jones, né? Vanderlei Silva. Não tem como, né? Entendeu? Entendeu? Não tinha como, mas eu tinha que fazer acontecer. Porque naquela época não tinha mídia que tem hoje, né, cara? Hoje é muito mais fácil, tem muito mais eventos. Naquela época não tinha tanto evento. Nem evento amador não tinha tanto. Então, eu lutei em diversas modalidades. Lutei na greco-romana, lutei no jiu-jitsu, lutei no muay-tai, lutei no jiu-jitsu, entendeu? Esse que eu ia perguntar, você lutou jiu-jitsu? Lutei, lutei. Lutei no muay-tai. Lutei no muay-tai. Campeonato, campeonato jiu-jitsu. Pô, conta aí. Manaus. Manaus, eu fui campeão de jiu-jitsu na faixa preta de Manaus. Mas isso tem 20 anos atrás, 20 e poucos anos. Quando jiu-jitsu estava começando lá em Manaus, já estava, já tinha um bastante lutador, né? Mas foi no começo que eu fui convidado para ir lá e para representar, né? Fazer um... E eu sempre gostei de competir, sempre fui competidor e fui lá competir lá. Não só fui eu, como foi o Denilson, foi o Marcelo Nen, foi o Marcelo Bertolucci, foi o Hugo, entendeu? Nós fomos lá como patrocinado para ir lá competir lá. E foi legal, porque o pessoal amandoneiro, isso é muito recíproco, né? Eu ia perguntar isso, porque eu tenho informação de alguns lutadores de jiu-jitsu, inclusive o filho do Carson Grace, treinou greco-romana, luta olímpica, né? Então, assim, pô, o cara tem aqui uma oportunidade, no Rio de Janeiro tinha vocês, né? Com essa modalidade tão bonita aí e tão similar, né? Ao jiu-jitsu. Você falou que tira o kimono já é a mesma coisa, né? Eu acho que tem algumas diferenças, mas, pô, é atrativo você querer aprender também. Vocês também faziam isso ou foram eventos esporádicos? Vocês treinavam jiu-jitsu? Eu nunca treinei jiu-jitsu. Na verdade, é o seguinte, eu treinei judô na Academia Augusto Correiro, quando eu era muito garoto, né? E jiu-jitsu eu nunca treinei. Eu passei, eu botei kimono para treinar jiu-jitsu, depois que eu era faixa preta, faixa marrom, faixa preta de luta livre. Mas eu botava o kimono para poder me testar, porque às vezes eu ia na academia para treinar esse kimono e o pessoal do jiu-jitsu não treinava esse kimono. Então, eu botava, já que eu não botava, eu botava kimono. Como eu fui atleta que era com a Romana, luta livre olímpica, e fui atleta da Polícia Civil, né? Na época. E a gente treinava com barrada luta livre olímpica que era com a Romana. Então, muitas vezes, como o Fona foi lá, entendeu? Como o Peixotinho foi lá, como o Cássio Guimarães foi lá, muitas das vezes que os diretores da academia de polícia era faixa preta do jiu-jitsu, então algumas vezes a gente ia para treinar com os delegados, para treinar ali, para poder ajudar, até no treinamento deles, a gente botava às vezes o kimono para treinar. Entendeu? Treinava sem kimono, depois botava o kimono, depois botava o kimono, botava o kimono para treinar. Entendeu? De pano, mas não para fazer aula, assim, para treinar o jiu-jitsu. Entendeu? Agora, o canal tem esse viés da história do jiu-jitsu, então a gente gosta sempre de saber as raízes do negócio. A luta livre que é praticada no Brasil, ela tem alguma similaridade com essas outras lutas grappling que tem nos Estados Unidos, na Europa? O cat-cat-scan, a luta greco-romana-americana? É algo muito particular do Brasil? Não, a luta livre não, a luta livre tem sejareza, na verdade é o seguinte, porque tem um tatu, um cara que foi lutador internacional, que foi o pai da luta livre, o Clint Hunter, ele que introduziu a luta livre no Brasil, passando o conhecimento dele para o São Paulo, sobre o Luscila, e o São Paulo, sobre o Luscila, passando por o Carlos de Brunuscila, que é o filho, e o Carlos de Brunuscila, que foi o meu mestre, treinou muitos anos com o tatu também, adquiriu conhecimento com ele, então o que acontece, o tatu foi um lutador internacional em bico, que lutou com grandes campeões na Europa e nos Estados Unidos, no Japão. E ele introduziu aqui no Brasil? Introduziu, introduziu até a luta livre olímpica, foi atleta de luta livre olímpica no Brasil, um dos primeiros lutadores de luta livre olímpica no Brasil, só que ele era lutador também de porrada também, então o que acontece, ele introduziu as chaves, as torções, algumas movimentações, que tinha na luta livre que era com a humana, como se fosse uma finalização, porque na greco-olímpica na luta livre olímpica não podia finalizar, então muitas torções que não tem no jiu-jitsu, e hoje em dia muita gente não usa na luta livre esportiva, e o tatu usava na cervical, né, como plata, coisas que hoje não são nem, são perdidas, né, claro, profissionais de luta livre, são movimentos muito contundentes, né, e na greco-romana, na luta livre olímpica, era movimento só de encostar a espátula no chão, mas encostar no chão, não podia exercer um esforço muito grande, porque poderia até quebrar o pescoço do adversário, só que na luta, na luta livre, o tatu ia, apertava, fechava dois dedos, e conseguia fazer a submissão do adversário. Então você está dizendo que já havia uma sinergia entre o jiu-jitsu, a luta livre, já há muito tempo, e muita coisa foi trocada entre os dois, né? Não, já havia, porque como as duas mesmas lutas na época faziam valetudo, um se às vezes dispara para o outro, entendeu? Um dava o corpo para o outro para poder treinar, entendeu? Havia toda uma respeitabilidade de ir na academia, de trocar movimentos, até que ele treine e teste, né? Fazer aquele treino, fazer aquele testezinho, depois do treino da luta, fazer o bate-papo, trocar ideia, trocar posição, é que aquela promosta aí, sempre houve, né? Como até hoje acontece, hoje está mais forte isso, né? Eu tenho uma foto aqui do Osvaldo Grace, irmão do Hélio, do Carlos, é um dos cinco irmãos Grace, junto com o Tatu, e o Osvaldo de juiz, De árbitro da luta do Tatu, eles fizeram muitos, não vamos falar campeonato, fizeram muitos eventos de luta juntos. Não sei se você sabe disso. Não sei, não, com certeza. O Tatu ganhou até do ente da família Grace, é o Osvaldo, não. Do Jorge? O Jorge Grace, não, foi o outro. se foi de alguém, foi do Jorge, tá? Eu não sei, vou ver depois, que o Jorge, o Jorge foi o cara que mais lutou dos cinco irmãos Grace, maior número de lutas, muito mais que o Hélio Grace, mas muito mais. Tipo, se o Jorge fez duzentas lutas, o Hélio Grace fez vinte lutas, por exemplo, né? Eu não sei os números exatos. para lá. É, mas isso não vem ao caso, né, cara? Não, a chance de ter sido o Jorge é grande. Jorge, é grande. Não, e isso a gente, por exemplo, se for prestar atenção, essa ordem cronológica, né? Hoje criou o MMA, chegou a luta, chegou nesse potencial mundial que é hoje, né? Claro. Isso, eu acho, às vezes eu falo, se não tivesse a guerra, não haveria paz, né? Na verdade, toda evolução de todas as raças houve através depois de uma grande guerra, né? E toda a calmaria veio depois de uma grande tempestade. Claro. Depois de toda essa tempestade aí, hoje, nós estamos conversando aí, trocando conhecimento, claro. Estamos falando sobre as artes marciais, né? E tenho grandes amigos aí, sou homenagem, sou eu, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, entendeu? do Jiu-Jitsu Moreira, me deu essa homenagem, me deu essa certificação de formação pelo meu conhecimento técnico, né? Então, é muito legal, né? A gente poder trocar conhecimento e demonstrar que a luta, houve evolução e amadurecimento muito grande. Claro, somos todos irmãos, pô. Estamos aí para evoluir todo mundo junto. e eu ia falar, eu ia te fazer duas perguntas, uma para trás, uma para frente. Como é que é a hierarquia da luta livre hoje? Existe uma figura patriarcal aí da luta livre, que nem você falou do Tatu? Quem são as referências? Qual é a hierarquia da luta livre? Como é que esse... Tem faixa, não tem faixa? O pessoal aqui pode ser que não conheça, entendeu? Não, na verdade é o seguinte, o pai da luta livre é o Tatu e tem seu discernimento, não é? É o Fausto Brunosila, o Carlos Brunosila, o Beto Leitão, é um cara que também foi aluno do Tatu também, tem no que o Tatu foi aluno do Tatu, um grande conhecedor das artes marciais da luta livre e esportiva, com uma grande referência falecida agora recentemente, que Deus o tenha no reino da glória, não é? Estou olhando por todos nós aí. Hoje tem um João, um dos mais antigos da luta livre hoje é o João Ricardo, não é? João Ricardo. Foi aluno do Leitão, do Leitão Pai. Uma fera, né? Uma fera, eu fiz muito gente boa, meu amigo, né? Tive oportunidade, eu já, eu, mais jovem, com 30 e poucos anos, ele já com 40, 40 e poucos anos, eu fiz minha luta de encerramento com ele, ele saindo, encerrando a luta dele, ele encerrando a luta dele de ser lutador de luta de chão, nós empatamos numa luta, num circuito, num campeonato de luta livre, nós lutamos, uma final por eu e ele, né? Eu tive o maior prazer, o maior respeito por ele, né? Porque ele era a minha referência também, então, eu já lutei por certo respeito, porque ele era a minha referência, por ser mais velho, eu tenho essa, por criação, eu tenho isso, não que eu dei moleza pra ele, mas também, não de respeitei de momento nenhum, e nós empatamos a luta, foi legal pra caramba, e depois daí ele encerrou a carreira dele como lutador e passou a ser treinador. Só pode falar. O que você acha que foi o melhor lutador de luta livre que você já viu? Nós temos muito, né? O Marco Ruas foi um grande lutador, a gente, vamos botar o Belizei Braga, um grande lutador, vamos botar aí o Joio de Oliveira, grande lutador, né? Vamos ver o Belizei como lutador de luta livre, lutador de kick-pop e moitai, né? Grande lutador. Nós temos aí o Hugo Duarte, um grande lutador, sobre a representatividade, com o cara que bancou a prece, não só dentro do ringue, como fora do ringue também, entendeu? Nós temos o Cacareco, grande lutador, a gente vai botar aí a nova, a geração, antes de ir pro jiu-jitsu, Xibu, um grande lutador. O teu aluno, Coromado, 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 grande lutador, pequeno, grande lutador. Pequeno, né? Eu tive o Ninja, grande lutador, entendeu? Ninja, pegou o Cres, o local de ouro, aposentou o Cres, grande lutador, Alain Ninja, o meu grande lutador. Tive um aluno meu, Marcelinho, grande lutador, entendeu? Eu tive vários lutadores. Na minha escola, eu tive Cirilo, que é grande lutador. Eu tive muitos lutadores. O Leopoldo Serão, grande lutador, Pachapé de Jiu-Jitsu, foi uma grande lutadora. Meu aluno, o Edice Carvalho, grande lutador, entendeu? Tem um time aí. Não, muito. Chocolate, grande lutador, começou a lutar comigo. O senhor não falou do Hugo Duarte ainda. Falei do Hugo Duarte, falei do Hugo, entendeu? O Luciano Azevedo, foi meu aluno, começou a lutar comigo, grande lutador. Sérgio Formiga, começou comigo, grande lutador, meu aluno, Pachapé também, o grande lutador. Aritana, começou também, foi aluno do Formiga, meu Pachapé, que era meu aluno, foi grande lutador, campeão. Agora? O Daniel Acácio, ele começou com o Formiga e treinava comigo também, foi grande lutador, entendeu? E, porra, aí a gente tem uma vavá, entendeu? Eu tenho uma peca de lutador, na minha escola, eu tenho mais de 20, fora os que eu já esqueci, mais de 20 lutador de porrada, fica lutador de porrada, entendeu? Maravilha. Mestre, é o seguinte, e como é que está a luta livre hoje? Tem demanda de professores no exterior? O negócio está mais por aqui? Como é que está o cenário da luta livre? O cenário, a luta livre em si, em matéria de Brasília, a luta livre está mais evidente na Europa, na Europa e América Latina. Então, pequeno, viajou a América Latina toda, Chile, México, Paraguai, Uruguai, Espanha, entendeu? O pequeno viajou essa parte do... Rodou. Rodou essa parte da... da... da América Latina toda. Então, ele expandiu muito a luta livre desse lado. Tanto que a gente tem alguns lutadores, que estão lutando UFC, que vêm da América do Sul, que foram tudo alunos dele, a faixa preta é dele. Nos Estados Unidos, eu tenho um aluno que foi meu, começou a luta comigo, depois foi a faixa preta do pequeno também, o Nestor Marte, Nova York, lutador de Moitá e participou de luta livre. O Daniel, meu faixa preta, Daniel, meu faixa preta, ficou na Europa, passou a luta livre na Europa, expandiu a luta livre na Europa toda. Tem o Anaconas, luta livre Anacona, que está na Europa toda lá. O João Ricardo tem... o João Ricardo da luta livre, tem uns atletas dele também, que tem na Argentina, entendeu? Na América do Sul também, tem vários atletas lá e lutadores na América Latina, na Argentina lá, expandindo a luta toda na América Latina lá. Então, tem bastante gente. O que falta é o seguinte, é uma organização única para poder dar ênfase, a modalidade e o crescimento da luta. Mas eu acho que ainda vai crescer muito, é a luta do futuro, independente do que seja a luta do futuro. É, para lutar no UFC, todo mundo tirou o kimono, né? Todo mundo tirou o kimono. Ficou interessante, né? Para quem luta sem kimono, né? Mas tu vai me entender, mas isso atrapalhou muito a luta livre. Por que que acontece? As pessoas começaram a confundir vale tudo, a MMA, com a luta livre esportiva. E a luta livre esportiva não tem soco, não tem chute, não tem joelhada, não tem coelhada, não tem traumático, entendeu? Não tem traumático. Entendeu? Tem queda, estabilização, finalização, mobilização e finalização. Entendeu? São lutas que são tão técnicas quanto o jiu-jitsu. O jiu-jitsu levou a vontade disso aí porque ele, na verdade, como treinado de kimono, difere do qualitudo, do MMA. Fica bem diferente, né? Bem diferente, fica bem diferente. E a luta livre esportiva não, então as pessoas grilam um pouco. Ah, vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão lutando MMA? É, estão lutando MMA, fica grilado. Aí o cara, pô, não quero o negócio de soco e chute, não quero, daí não vou lá. É verdade. Às vezes, a pessoa que não conhece cria o medo. E como o judô já usa kimono, já é uma coisa mais filosófica, né? O nego já tira o jiu-jitsu como também uma coisa mais passiva para poder botar as crianças, para a mulher poder participar, o idoso, a pessoa mais velha poder competir e participar. Então, leva uma certa vantagem nisso aí, né? tanto que eu bato muito, eu particularmente, eu bato muito de frente com organizações da luta livre da gente voltar que nem os anos 90, botar a luta livre de calça de kimono, mesmo que seja sem camisa e de faixa, mas pelo menos a calça de kimono. Ou botar um resguarde e calça de kimono escrito na calça luta livre esportiva, a equipe, a academia e na camisa também, que já dá uma demonstração de organização e hierarquia dentro da modalidade. Bacana. Eu acho que é importante entender as situações e realmente se adaptar, se há necessidade de se adaptar, né? Não, mas o auge da luta livre esportiva no Brasil foi na época que a gente adequou a calça de kimono nas aulas de luta livre. Na época que teve mais alunos que teve mais expansão da modalidade, que fazia a mulher pra caramba, fazia a criança pra caramba. A luta livre foi pra Zona Sul, que é muito importante, Zona Sul do Rio de Janeiro, é muito importante pegar as grandes academias, porque, queira ou não queira, é a vitrine do Rio de Janeiro e do Brasil. É o Rio de Janeiro e a Zona Sul é a vitrine, né? Onde está a mídia, onde está o magnato, onde está o rico, onde está o artista. Então, isso é importante, porque as pessoas que criaram, na época dos anos 90, uma compiabilidade. Os artistas queriam praticar, entendeu? Os artistas queriam treinar, botar kimono, botar a camisa escrita Luta Livre, Bruno Sila, entendeu? E era legal. E a faixa. E depois que a gente tirou, começou a atirar por causa do MMA, por causa do Vale Tudo e tudo, um pouco a calça de kimono, por causa... começou a ficar nessa coisa de lutador profissional e tudo, diminuiu o quantitativo e a visibilidade da modalidade. Agora, me fala uma coisa. Não quero polêmica, mas... Mas, assim, o cenário do Rio de Janeiro daquela época era difícil demais. Vocês se encontravam na rua, o negócio ficava ruim, né? E o Rio de Janeiro é grande, mas, assim, os lugares que vocês circulavam acabam ficando até pequenos, né? O pessoal do jiu-jitsu todo era do surf, negócio do esporte. Obviamente, vocês também eram, né? Como é que era esse dia a dia no Rio de Janeiro? Tinha que cuidar ou de que ia? Como é que era o negócio? Na verdade, na verdade, o que acontece? A gente frequentava todos os mesmos lugares, né? Enquanto não havia aquela divergência das artes faciais, não tinha outro problema. Como começou a cerrar os desafios com prontos, começou a ficar estranho. Mas, na verdade, também tinha um apoio muito grande. Uma coisa que a gente bom tocar no assunto do tapa com o cara tomou. naquela época ninguém ia fazer isso. E no dia seguinte eu ia estar na porta dele esperando ele para sair na porrada. Se tivesse mais de 10, eu ia com 20. Por exemplo, o cara tomou a atitude da cara, te deu um tapa na cara, na covardia, com 20, com 30. No dia seguinte, eu ia estar na casa dele. Com 10 com 20 também para sair na porrada. Entendeu? Então, não havia esse desrespeito. Claro. Havia uma coisa marcada para sair na porrada. Entendeu? Os bravos mesmo, os caras de frente, os lutadores mesmo, se respeitavam. O que não respeitava, às vezes, era o desavisado lutador praudinho, ou proxo. Entendeu? Porque, às vezes, tinha que tomar um cascudo para poder se orientar. Aquele que quer fazer uma onda, mas não se garante tomar um cascudo, uma tapa na cabeça, liga, e depois a fina. Não bancava a atitude que ele tinha tomado. O negócio era tenso, mas era negócio de homem, não era negócio de covarde. Era tenso, mas havia um respeito. É. Entendeu? Foi tenso, mas havia um respeito. Entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, dureza ninguém quer, não é, meu irmão? Dureza ninguém quer. Não faz, não, que os caras vêm. Entendeu? Se houvesse uma moleza, poderia até haver uma covardia. Poderia até haver. Mas, como às vezes tentaram fazer uma covardia, nós correspondemos e retribuímos de uma maneira igual ou maior, então começou a haver um respeito dentro do cenário da zona sul do Rio de Janeiro. Agora me fala uma coisa, um dos caras mais valentes, bravos, e um dos líderes do jiu-jitsu dos anos 80 era o Marcelo Bering. Você teve alguma uma relação com ele ou alguma história para contar? É um cara que todo mundo quer que fale sobre ele aqui no canal. E que ele estava naquele primeiro, aquela invasão que vocês fizeram no campeonato de jiu-jitsu, ele estava lá. Até tem uma foto dele com vocês lá. Aí, depois ali, saiu a luta, né? É verdade. A luta de nação de 91, né? É. É. A luta que houve em jiu-jitsu contra a luta livre. saiu depois daquele estresse que a gente entrou naquele campeonato lá no forte, no forte, lá na Urca, lá no forte São João, né? Pode crer. É. Eu vou falando aqui, eu vou dando risada, cara, porque eu acho isso é o mal barato. Porque, na verdade, a gente é apaixonado por luta, por essas coisas todas, né, cara? A gente ia ver essas coisas... Não cura, né? Não cura. Eu tenho 44 anos, cara. Minha geração não é essa aí, né? Eu nem sei quem são os campeões mundial de jiu-jitsu. Nem interessa para mim saber, porque, assim, ficou muito diferente, entendeu? Então, minha admiração ainda está mais naquela galera lá. E aquele evento que a gente invadiu era a tal da Copa Nastra. É. Os jiu-jitsu. Os campeões todos, o lutador da moda toda, a gente foi lá invadir lá. que haviam tido um desafio na televisão, né? E ele tinha falado e a gente foi lá dar a resposta lá e nos confrontar e convidar para a porrada, né? Para marcar uma porrada para frente ou se tivesse que ser feito, era para ser feito ali também. Mas aí ficou adiado para marcar posteriormente para frente. Foi marcado e adiado, marcado e adiado, marcado e adiado. Marcaram a luta mais de 20 vezes, né? Isso criou um desastre muito grande, emocional e físico na gente, que marcavam uma data para lutar com tudo, com televisão, com imprensa e tudo, a gente chegava no ápice do treinamento para lutar e eles desmarcavam, adiavam para duas, três semanas, um mês. A gente tinha que diminuir a intensidade do treinamento e depois para marcar para voltar de novo. Aí marcava de novo, aí marcava para três meses, marcava para dois meses, marcava para três meses e isso houve um desgaste muito grande e, na verdade, na verdade, no particular, aquela luta de 91, eles já sabiam, né? Do lado do jiu-jitsu, já sabia qual era a data real que eles iam lutar, né? É estratégia. Estratégia, né? É estratégia. São os 80 anos de conhecimento, né? Eles que existiam e a gente não tinha. Eles já tinham lido o livro da arte da guerra fazia tempo, né? É, fazia tempo e a gente estava amor e coração achando que era tudo rosa. É. Aquele samurai lá, o Musashi, né? Que é um dos mais famosos samurais de todos os tempos, ele tinha várias técnicas e uma delas era chegar atrasada. Ele marcava uma luta e chegava atrasado. O cara ficava nervoso, ficava, pô, esse cara vai vir, esse cara afrouxou. E ele, depois de duas horas, ele chegava. E ele já tinha mexido com o psicológico do cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, tudo isso é a luta. O pré-luta é luta, né? Eu entrevisto muito mestre, o ex-lutador, e o Paulão Filho aqui do Jiu-Jitsu falou, como é que era antes da luta? Ele falou, bicho, tem muita história antes da luta. É muita coisa acontecendo. E ali o cara pode entrar vencido, não é? Não, com certeza, porque o emocional está ali, a flor da pele. Eu lembro, vou te contar uma história, agora você, até o primeiro até saber, vai estar tendo... Na luta de 1991, que ele comprou o Jiu-Jitsu contra a Luta Livre, dois meses antes, três meses antes da luta, eu me apaixonei. Uma coisa que eu estava a tirar de frente com meus atletas depois que eu vim a lutar é um confundir relacionamento com a atividade esportiva. E esse de eu me apaixonar, e a instabilidade que eu tive na minha relação atrapalhou muito o meu lado emocional do lado da luta. Eu estava mais preocupado com a minha relação do que com a luta. Coisa que antes... Por que acontece? Aquela evidência toda que eu fiquei antes da luta gerou essa relação. Coisa que eu não devia ter deixado acontecer. Entendi. Entendeu? E... Essa relação não somou, não me trouxe tranquilidade nem estabilidade para lutar. Pelo contrário. Toda hora me questionava, toda hora... Uma hora que eu não podia ver, ela queria me ver. Entendeu? E não dormia direito, me ligava de madrugada. Entendeu? E veio para a minha casa... Então, o que acontece? Eu comecei a perder o foco da luta. e como a estabilidade na relação me criou uma estabilidade muito grande, aquela coisa de tá, não tá, vamos ficar ou não vamos ficar, ou gosta ou não gosta, eu me apaixonei. Bagunçou. É. Me bagunçou meu sentimento, meu coração e toda minha linha de treinamento. E isso, no dia da luta, influenciou muito. Entendeu? Por que que acontece? No dia da luta, de vez de eu estar preocupado, eu levei ela ou não devia ter levado. No dia da luta, de vez de eu estar preocupado para lutar, eu estava preocupado como é que ela estava. Claro, claro. Só que doideira. Tá entendendo? Então, isso, queira ou não queira, foi uma das coisas que aconteceu dentro comigo que me preparou para ser um grande, um bom treinador. Por isso que eu fiz grandes atletas, grandes lutadores. Eu sabia quase tudo, né? Não tudo, né? Que ninguém nasceu sabendo tudo. Mas por eu ter passado muitas dificuldades, por eu ter professor de luta, mas não ter tido treinador de luta, entendeu? Ter tido mestre de luta, me ensinou a lutar, mas não ter treinador de luta para me preparar para me lutar, eu fui um grande treinador, eu acho, para os meus atletas. Eu sabia todas as etapas para poder, né? Eu sabia quando ele estava com medo, quando ele estava se envolvendo na relação, entendeu? Quando ele não estava acreditando no potencial que ele tinha. Então, algumas vezes, eu fui até muito duro demais, às vezes, que eu já tinha passado. E, às vezes, o atleta não acredita, né? Mas como está falando besteira. Uma boa professora é duro mesmo. Uma boa professora é duro mesmo. Tem que ser duro, né, cara? Na verdade, às vezes, eu até comento, eu estava fugindo um pouco do assunto, mas uma coisa que, às vezes, eu comento hoje, como influencia muito dinheiro e os atletas são muito mutantes, né? Eles mudam muito, né? De treinador. Por exemplo, o treinador não está preocupado com a contundência do atleta, se ele vai se machucar ou não. Ele está preocupado com o que o atleta vai proporcionar a ele financeiramente. É. A gente, como treinador, na época, era treinador e mestre, a gente não se preocupava tanto com o dinheiro que o atleta ia ganhar. Até nem tinha dinheiro, né? É, não tinha nem dinheiro. A gente estava sendo muito mais preocupado do atleta não se machucar. Claro. Entendeu? Então, a gente preservava muito mais, queria preservar muito mais a integridade do atleta. Então, a gente ficava muito mais em cima. Tinha uma relação pessoal, né? Pessoal, cara, né? Às vezes, o cara foi melhor na tua casa. Às vezes, a primeira roupa maneira que o atleta tinha foi você que deu. A primeira passagem de ônibus que o atleta teve foi você que bancou. Claro. Então, tu tinha toda uma preocupação. Hoje, não. Hoje, o treinador vai lá, bota a manopla, faz isso, faz aquilo, não tem vínculo pessoal com um atleta nenhum, tá tendo vínculo aí com outro cara tá pagando. Perdeu, perdeu, ganhou, não tem preocupação nenhuma, recebeu dele, acabou. A gente não, quando perdia, a gente sofria. Agora, me fala uma coisa, quando vocês viram o Marco Ruas ganhar o UFC lá, como é que foi? O Marco Ruas é um amigo pessoal, eu vi o Marco Ruas grávida, a primeira filha deles. A gente lutou junto de todo o sofrimento dele, pra ele poder chegar onde ele chegou hoje em dia. Na verdade, ele fez aquela luta pra ajudar no parto da mulher dele, pra poder ajudar na finança dele, entendeu? E convivir depois da nossa luta, a gente, pela sua amizade muito maior, frequentei a casa dele, a Luciana era minha amiga, entendeu? A esposa dele, eu, ele, Flávio Molina, entendeu? Saímos juntos, eu, ele, eu namorava uma menina Ana Paula, o Flávio namorava, era casado com a Mirinha, e o Marco era casado com a Luciana, e nós saímos, a churrascaria junto, ele ia pra praia junto, ele ia correr nas paineiras junto, entendeu? Meu amigo. Então, na verdade, quando ele ganhou, pô, eu já fui corno dele quando ele lutou com o Tartarov, no, 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 no Maxuri Plaza, entendeu? Eu pedi, o Tartarov, o Tartarov assinou um contrato pra ele não chutar, né? Não chutar, como é que pode, né? Só o Brasil que aceita isso, né? Como é que pode? Aí o cara vai lá e dá uma bica nele, e falou, ah, é? E pega esse contrato e rasga esse treco aí. Não, é homem, né? Entendeu? O Marco foi, viu, como é que não vai chutar que arma que ele tinha, né? Entendeu? Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade, eu fiquei muito feliz. Todas as vitórias, todas as lutas que o Marco teve, eu fiquei muito, muito feliz. E todas as divergenças de que não houve a vitória, eu também fiquei muito triste. Como é que era a notícia? Porque, assim, isso não passava na TV, nada, né? Ele foi lá, lutou, e como é que vocês receberam a notícia? Pô, o Marco Russo foi campeão. O vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo da luta. Passava, passava, a luta do Marco passava no Sport TV. Mas passou ao vivo? Não, passou depois. Passou depois. Passou depois. No Sport TV. Passou depois no Sport TV. Não tinha o Premier Combate ainda, mas tinha o Sport TV. Entendeu? Passava no Sport TV. Depois, um tempo depois, que veio o Premier Combate. É, mas aquilo foi o feito, né, cara? A gente, pô, a luta teve, ganhou muito, né? Por que que acontece? Quem introduziu, você chute, soca, ou agarra? Você agarra, chute, soca, foi o Marco Rua, né? Essa coisa de chutar e socar, e botar pra baixo e finalizar. Até então, os lutadores, ou chutavam, ou socavam, ou só agarravam. E o Marco Rua teve essa fusão, né? Doce, por um dos artes marciais, né? Essa mesclagem aí de chute, soco, joelhada, cotubelada, bota pra baixo, finaliza, faz uma guarda, finaliza de salve calcanhar, finaliza de americana, né? Cara, primeira luta, não sei se foi a primeira, já pegou o cara, eu achei aquele movimento tão bonito quando eu vi na época. E, pô, pegou o cara na chave de tornozelo, né? Tava por baixo, laçou por fora. De meia guarda, de meia guarda. Ele é craque disso. Botava por causa de meia guarda, empurrava por causa de padrão, passava a perna pro cima e ficava calcanhar. O Marco Rua, se eu posso dizer, como um cara do jiu-jitsu, ele é o ídolo nacional e é o ídolo da galera do jiu-jitsu também, cara. Tem conversa, cara. O cara representou a gente, né? Todo mundo, o Brasil, né? Brasil. Não, e outra coisa, não só como lutador. Eu já comentei várias vezes, tem muito lutador que é grande lutador dentro do ringue, mas como pessoa é um mau caráter. É, daí não dá. Marco Rua é não. Marco Rua é um grande caráter, uma pessoa de honra, entendeu? Se se comprometer contigo, ele é firme até o final. Então, não é só como lutador, mas como pessoa, né? Eu acho que é isso que é importante também. Até mais importante como lutador. Claro. E o caráter da dignidade é com a vida, né? É lógico, exatamente. Eugênio, cara, que prazer esse bate-papo com você, cara. E eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte. Eu percebo, te acompanho, né? Nas redes sociais, que você está fazendo um trabalho bacana, está sempre falando, fazendo vídeos. Conta um pouco desse teu trabalho com relação à rede social e tem um canal no YouTube. Divulga aqui para a turma aí. Na verdade, eu tenho já uma ligação com as redes sociais, assim, com o canal, com o esporte. Desde 2005, 2003, eu tinha um canal, eu e um sócio meu, Peter, né? Peter 171, entendeu? O Brazuca TV. Ok. A gente foi o primeiro canal de... De luta. De luta. Na internet. E era onde? Era no YouTube já? Era no YouTube. A gente anunciava na Tatame, entendeu? O canal, a gente fazia a propaganda do canal na revista Tatame. A gente tinha uma página, um maluco, um rodapé na Tatame, entendeu? E a gente entrevistava os atletas, a gente ia filmar nos eventos de luta, aí depois a gente gravava, editava e botava no site que a gente tinha. Entendeu? E essa sociedade se rompeu. E os vídeos se perderam? Aí o vídeo ficou com ele, alguns vídeos ficam com ele, com o meu sócio. Ah, mas se você tem um canal novo, você pode pôr no ar de novo? O pessoal vai querer ver. Não, mas não está comigo, está com ele. Como a gente não se fala, entendeu? Entendi, entendi. porque não fiz nem questão. Entendi. Então, o que acontece? E isso daí me gerou um certo conhecimento, porque como eu ficava ali às vezes com... Eu era um entrevistador, eu que saía na rua às vezes para fazer os bastidores dos eventos, entrevistar, e fazer... Na verdade, o nosso intuito não era nem tanto o evento em si, era mais os bastidores dos eventos e entrevistar os atletas antes das lutas. E fazia só os melhores momentos do evento de luta, quando a gente ia passar no nosso canal. E isso me trouxe um conhecimento, né? De edição de vídeo, de mexer, de editar, de programar, entendeu? De mexer. E eu adquiri, fui aperfeiçoando o conhecimento. Não sou burro, sou um cara inteligente, né? E fui aperfeiçoando, adquirindo mais conhecimento, fui me aprofundando, fui comprando material, fui comprando computador, e fui aperfeiçoando a técnica aí. Aprendi a fazer site. Todos os meus sites que eu tenho foi eu que fiz, entendeu? Legal. Todos os sites foram eles que fiz. Aprendi a fazer site, sei fazer site. O site tem as minhas confederações foi eu que fiz. O site onde eu faço o meu programa foi eu que fiz, entendeu? E é isso. E hoje eu faço as entrevistas e eu já tinha vontade de voltar para fazer entrevista para ele, mas eu tinha uma preguiça. Complicado, né? Tem que se comprometer, né? É, tu tem de precisar de uma logística, né? Eu estava com preguiça da logística. Agora ficou um pouquinho mais fácil, a tecnologia ajudou. Ajudou. Aí, com esse negócio de pandemia, aí nego live, 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 eu falei, vou cair para dentro também. Legal, cara. Bom, foi mal barato esse papo aí. Eu queria dizer para você, cara, que eu, particularmente, sempre vi vocês todos assim como grandes colaboradores da luta, né? Porque, né, como é que a gente vai lutar se a gente não tem adversário? E se o adversário também é galinha morta, a gente também não evolui. Vocês foram as maiores cascas grossas que tiveram aí, né? E, pô, eu acho que o Brasil é orgulhoso de ter duas modalidades tão fortes, né, cara? E outra coisa, a gente falar independente disso aí, a gente trocando essa coisa que a gente vai falar, aprendi até a mexer em computador nesse lance de pandemia. É, abrir, soldar, entendeu? Tocar, desmontar e montar, entendeu? Como não tinha mobilidade para ir levar em uma loja, aí passei a estudar, me dedicar, hoje eu monto, desmonto o computador, monto o meu notebook, desmonto, só que em casa eu tenho seis notebooks, três eu estou trocando com o condensador, trocando, entendeu? A parte gráfica, a parte física, dando upgrade, e aperfeiçoei. Não só lutador, agora virei técnico. você é um cara diferenciado, existe no mundo dos negócios, todo mundo já mapeou tudo e tal, aí fizeram várias análises com os grandes presidentes de empresas, os CEOs que ele fala aí, e eles perceberam, dentro de várias características que os caras têm semelhança, de que a maioria deles são autodidata. então os caras que são os caras pica da galáxia e das grandes corporações do mundo são sempre autodidata. Então você, que foi um grande lutador, é um cara inteligente, é um cara diferenciado. Se você se botar a ser técnico de computador, vai ser uma fera também. E você não precisa de professor, não, você vai lá mexendo, de repente, isso é característica de gente diferenciada, cara. A dificuldade traz evolução, né? Na verdade, quando você, eu, particularmente, quando eu vejo uma dificuldade, eu não vejo como dificuldade, eu vejo como obstáculo. Então eu sofri aquele obstáculo, como se fosse um lutador. Aquele ali é o maior cascabrote na parada. Então é isso que eu quero lutar, é isso que eu quero me confrontar, né? Na verdade, a tensão e até um certo acerto de segurança é que não é fazer eu me preparar, né? E criar uma autoconfiança para poder chegar àquele confronto ali. E a parte de tecnologia é a mesma coisa, né? Eu falo, pô, às vezes eu acordo e falo, pô, aquilo ali é difícil. Mas se o cara faz, o que eu não posso fazer? Claro. Entendeu? Então o negócio é ter tranquilidade. Vai ter tranquilidade, raciocínio, né? Acordar naquele dia que está inspirado, é hoje que eu vou pegar esse abacaxi aqui e vai desmontando com tranquilidade. E aí você vai criando como se fosse aquele... aquela... aquela... com o confronto que tu passou a noite sem dormir para lutar no dia seguinte. É a mesma coisa. aí quando você consegue, né? Você ter a vitória, eu falo, aí matei mais um leão. Poxa! Show, cara! Bom, pessoal, ó, não tem como não ter gostado, entendeu? Impossível. Acho que foi um bate-papo muito maneiro. E gostaria de convidar mais personalidades aí das lutas. Procure aí, vamos bater esse papo aí, vamos gravar, vamos botar para todo mundo ver isso aí. Mestre, muito obrigado mesmo, hein? Obrigado pelo seu tempo. Adial, fica com Deus, obrigado, faz a prosperidade para você, foi um prazer enorme estar aqui com esse bate-papo aí, né? E espero que mais pra frente a gente possa bater mais bate-papos aí, ficar mais assunto aí, irreverente aí, das fatalidades, como é que se diz, dos causos da luta, dos bastidores aí, dessa tapa na cara aí que o amigo tomou aí. Abraço! Valeu! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!